O que é o Dr. Mitsu Toshi Akimoto, diretor e vice-presidente da Companhia de Promoção Agrícola de Brasília, Distrito Federal, Dr. José Eustáquio Correia, diretor da Livraria Leitura, Sr. Heloísa Angélica Correia Evanderessica, esposa do Dr. Mário, diretora-geral do Biocor, Sr. Marcos Evangelista Fonseca, chefe do Departamento de Contabilidade, Cláudio de Matos Ramos, chefe do Departamento Financeiro, Sr. Tiago Lopes Fernandes, da MV Sistemas, Arthur Pereira de Matos Pachão Filho, assessor jurídico do Biocor Instituto, Aristóteles Câmara Moreira Júnior, gerente de projetos da MV Sistemas, Luíse Lira Moreira, gerente de projetos da MV Sistemas, Agildo Cavalcante de Oliveira Júnior, engenheiro especialista de produtos da St. Jude Medical do Brasil, Tiago Henrique de Camargo, assessor técnico de marca passo e engenheiro da St. Jude Medical, Carlos Alberto Rodrigues Póvoa, técnico de atendimento e vendas da St. Jude Medical do Brasil, Mariane Mílios de Oliveira, consultora da MV Sistemas, Sr. Felipe Abraão, de Juiz de Fora, Minas Gerais, empresário, Sra. Kênia Aparecida Batista Ferreira, assistente administrativa da MV Sistema, missionários católicos de congregações diversas que aqui estão, da Coreia, Indonésia, Eritreia, Congo, França, Etiópia, Argentina, Honduras, México, Alemanha, Colômbia, Haiti, Quênia e Brasil. Instituição Centro Cultural Missionário, Bem-vindos aqui à nossa casa. Em nome da Câmara dos Deputados, em nome do presidente Michel Temer, desejo felicitar amplamente o Biocor Instituto pelos 25 anos de denodado e eficaz trabalho que levou a cabo no campo da saúde em Nova Lima, Minas Gerais. Senhores, a solenidade de hoje correria o risco de ficar essencialmente impessoal, se não houvesse da minha parte uma palavra particular e direta para as pessoas que, com a sua presença e o seu trabalho, animam como verdadeiros protagonistas a realidade daquele Hospital Nova Valimense. Dirijo-me, portanto, antes de tudo aos senhores, estimados médicos, enfermeiros e professores, que, juntamente com os demais colaboradores da equipe multidisciplinar de saúde, têm a responsabilidade primária de tratar os doentes, necessitados não só de eficazes e apropriadas terapias, mais da compreensão humana e do carinho fraterno. Nós, homens da política, representantes do povo, temos a preocupação de conhecer bem as dificuldades que são próprias dos profissionais de saúde. Além do dever da presença, da prontidão em intervir ou de ser encontrado nos casos urgentes, há sempre a exigência de estar atualizado no conhecimento científico, que, nos dias de hoje, pelo ritmo incessante da busca e da experimentação, se encontra em constante desenvolvimento. Todo esse empenho se resume numa expressão que só aparentemente pode ser considerada corriqueira, prestação de serviço, que deve ser entendida como luta contra a doença, que deve ser entendida como esforço em favor do doente, ainda mais, que deve ser entendida como defesa da vida. Dessa perspectiva, emerge toda a grandeza e nobreza do exercício dos profissionais da saúde, que é, ao mesmo tempo, arte e ciência, por requerer agudeza de intuição e magnitude de espírito. A todos os senhores, portanto, com testemunho do meu reconhecimento, a saudação mais deferente e cordial, como especial e grato pensamento, para o cirurgião cardiovascular, meu amigo, pesquisador, fundador e diretor-geral do Biocor, doutor Mário Vandresic, líder de todo esse processo. Senhores, a Câmara dos Deputados reconhece o serviço de alta qualidade e de inquestionável utilidade pública que este Instituto presta ao povo mineiro, comunicando uma visão especial do ser humano, da saúde e da vida. Apoiamos o Biocor na sua finalidade da saúde, embora conscientes das grandes dificuldades que todos... Apoiamos o Biocor na sua finalidade da saúde,